A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aram tem que remessar o princípio lucro-lucro que o investidor privado ele utiliza. Senhor Presidente, ilustres deputados, povo Timor-Leste. Timor-Leste opta terrona a rotina de 2011 a que utiliza recursos financeiros da vida fundamental, particularmente montando assim um abandonamento sustentável e estimado por errado investimento público para infraestruturas básicas no desenvolvimento de intercâmbio. Mas que não é, preocupação deve ser na parte do nosso matar retornos e investimento público no vínculo dos ossos condominários acima dos condominários estimados. Infelizmente, Guaguira e Itacoria formam investimento público em termos mais do seu condominário e daí a tendência que confundem retorno pro lucro. O conceito de roubamento diferente. A Messa me explica que no debate ao Senado Geral do Estado de 2016 investimento público investimento público e elevador pela nossa mensagem o investimento necessitado. Investimento público tanto público quanto privado enfrenta dilema entre risco no retorno. No decisão de investimento normalmente acaba a base da equilíbrio de equidade entre risco no retorno. Risco no retorno normalmente associado a retorno do retorno do retorno no retorno associado a retorno do retorno. risco e investimento no retorno no retorno no retorno O risco importante é ineficiência, esbanjamento e corrupção. E está pronto que lá enfrenta risco e o retorno. Planeamento no retorno a menos risco e ineficiência. mecanismos de control no retorno no retorno a menos risco e esbanjamento e corrupção. Posição de retorno no meio. Retorno ao contrário e investimento público e de um retorno associado. Tu entendas o retorno econômico até o retorno fiscal e o retorno financeiro. Mas que não é e investimento no retorno público e privado, se os atributos garantiam uma quantidade de retorno e o dinheiro o retorno financeiro do lucro. Belgeria estimulou a prioridade e a metodologia propõe, mas que os atributos garantiam o projeto de empreendimento ainda se for retorno financeiro ainda não é exato. Senhor Presidente e os deputados e a contexto do investimento público, apoio, esforço, transformação na diversificação econômica do governo do governo e a proposta da atualidade do governo de regressão de regra e a proposta de regra 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 Rua, altera a Metsu 2, Orçamento Geral do Estado e a parte da União Federal do Fundo de Infraestrutura. Torno, altera a Metsu 3, Orçamento Geral do Estado de 2016 e a parte da União Federal do Fundo de Infraestrutura. Rá, altera o artigo 4, Orçamento Geral do Estado de 2016, com a limítima do Parlamento Nacional autoriza ou refinancia a Orçamento Geral do Estado. Rua, altera o artigo 7, com a regra complementar a execução da sociedade. Resumidamente, proposta a alteração da lei em 1, Orçamento Geral do Estado de 2016 e 14 de janeiro, Rua, altera o artigo 4, Orçamento Geral do Estado de 2016 e 14 de janeiro. Orçamento da União, mais bem com o mandato da doelha suficiente. Rua, lá orçamento da cidade que se encontra, não estamos em bloco fiscal de 2016 a suficiente. No turno, dívidas que ela consegue ser o orçamento do alocado de 2016. A cidade tem detalhadamente o projeto de vida com a metade e a categoria RDB, também a submissão da exposição de motivos que vocês trazem na rua com a mãe e com o futuro da lei, atoram a detalhe do mundo. Mas que não é, eu aproveito a oportunidade da lei a que se alienta aspecto balão com essa turma. Primeiro, o processo de supervisão para a execução de obras possíveis de instituição de governo minha RDB, no irame e a implicação positiva para dinâmica e serviços supervisores de obras no nosso empreiteiro CIDA. Implicação positiva da MES significa qualidade da obra RDB, no empreiteiro CIDA, que executa a obra do RDB, no RDB, no RDB, no RDB. O processo de pagamento indiretto, o CIDA, secretariado do Banco Central, no irame e a implicação e a celeridade do processo de pagamento da MES. Então, o fator erneu, montando o orçamento que prevê-la o segundo gerado Estado de 2016, não é suficiente ao pagamento, não precisa montar de adicional, porque o real pagamento, a ruim porcentagem de implementação, não nos garante que a empresa seja de atividade suficiente para que continuar a obra no qualidade, não irá ter como ver determinada hora de encontrar. O banheiro está de ser tratado, da uma razão biocrática, da tanta falta de alcanização, afeta-me das empresas de SIDA de liquidez, SIDA de desempenho, e, por isso, SIDA de sustentabilidade. Segundo, e o projeto inclui o maior valor, nesse estado de contrapartida e a construção produtiva, contrapartida e a construção de sistema de drenagem necessidade de equipe, no nosso pagamento, a construção base e logística pessoal, deve-lhe aconselho ao cimento e ao cimento geral do Estado de 2016, uma evitável para o processo de preparação do projeto IRACMEM no Rio de Janeiro, mas o governo tem que assinar a ONU na Argentina de 2016, não assumir uma responsabilidade financeira, por que o governo garante está a ter projeto IRACMEM, deve-lhe aconselho ao CIDA. O projeto IRACMEM é importante, a importância de bom deles, e é esforço, a do transformamento de diversidade que molestam no meio. Ele é em comunico, e é importante ter o projeto IRACMEM, por que ele facilita, atrai-nos o investimento privado, para a ONU na Argentina de 2016. Percebo, que na ONU, tem o resto da ONU na avaliações presidenciais e legislaturas. O governo ainda é eleito, a turma com relágua na rúcula 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 na rúcula, por responsabilização da lei prevê após um estado de NBG e a fação pública. Sexto governo constitucional, Rami Catares, setor privado, a empresário siga, la belle, prejudicado, dando ao governo la prevê o orçamento e o liquida por sangueira. Senhor Presidente, e os dos deputados, eu tenho que responder. Sexto governo constitucional, com o incidente, Catares, pedido adicional e também tem que votar no sistema de NBG. Também tem a receita não controlífera, que se dá o suficiente a corresponder à necessidade de adicional e também. Pedido adicional e também, a nossa moça dúvida, com a nova sustentabilidade fiscal do investimento e do futuro, a nossa moça dúvida, com a nova capacidade de implementação, use o governo básico. A questão que relaciona a necessidade de adicional e também, pode continuar ao investimento público, ao tempo de reúne elétrica, não se lhe perdoca. Mas que também, aproveita de cortar um pouco do balão nessa vida. Ida, despesa corrente estadunidense, Cata, possa me recalocar, no orçamento geral 2016, o direito sustenta a máquina estadual, a necessidade de vencimento, bens e serviços, no capital do meu balão, a muito fruto, lavou 1,29% do seu orçamento geral do estado de 2016. Significa, orçamento geral do sustento, a máquina estadual de 2016, linha montante, a muito fruto, 453,862 milhões de dólares americanos. Previsão do rendimento, estimado sustentável, o segundo minerário, na quina em 2016, marcado, 544,881 milhões. Uma previsão, aceita não, que o livro da quina em 2016, no centro do sistema 1,4 milhões. Se também, com a muito fruto, sai, 716,2 milhões. Dereza significa, despesa corrente estadual na outra massa, total do sustentável e estimado, satán, com a ira tal múltiplo, receitas não controlíferas. Aliás, seria a montante, dólares americanos, 262,3 milhões, o seu total rendimento sustentável e estimado, com receitas não controlíferas, mas que a usa, a despesa corrente estadual, não é bem usa, para transferências públicas. catar, usa, para benefício, comunidade, benefício da sociedade. E além, significa montante, acima ao rendimento estimado sustentável, de reforçados, um dinheiro, e da usa, no ralo do investimento público, e a área e infraestrutura básica, no guia de desenvolvimento, cuidado e a regra de execução, por exemplo, e a regra de forma transferência, entre a pública, e a mesma, órgão de serviços, de loja do Tom, e se, processo de pagamento, valiu a nossa ministério das finanças, na educação secretarial, para a diretamente do Banco Central. E também, a menos processo burocrático, guia a implicação do, e a celeridade, para o processo da humanidade. sr. Presidente, ilustre deputados, povo de Mestre, do Banco Central, do Banco Central, A foi, relato e explicação do dia tem, por atrai, para, por o sexto governo, constitucional do Mar, a característica do uso do deputado do C, atua prova, governo, proposta da alteração, em um grupo marco, em 2016, em 2016, de janeiro, Podem o leito de Ruto Muto contribuir para a transformação de uma diversificação econômica, para ser lurida com a meta de contemplar a ONU e o plano de estratégia de desenvolvimento, nomes dos objetivos e movimentos, como o leito de Ruto adota em uma cara a produção de realidade e econômica. Obrigado, senhor.